Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Uma das maiores curiosidades de Caçadores de Trolls é a gente saber aí o que aconteceu com o pai do Jim, por onde ele anda, se ele tinha algum antepassado místico, quem sabe troll, quem sabe cavaleiro da távula redonda, algo que ligue o Jim ao amuleto, que ligue o Jim a todo esse universo de fantasia da série. Então, bora ver esse vídeo comigo juntos até o final pra gente saber o que é que aconteceu e por onde anda o pai do Jim. Durante todo o universo de Arcadia, o pai do Jim se tornou um grandioso mistério, e os fãs, vocês e eu também, gostaríamos ou já nos perguntamos diversas vezes se o quadro na parede da casa do Jim é o pai dele ou se o pai dele tem alguma descendência que ligue o Jim, então, a esse universo mágico fantasioso da história de contos de Arcadia, a todo o universo de Arcadia. Ele é extremamente pouco falado na série e isso daí só aumenta a nossa curiosidade. Mas no episódio 9 da primeira temporada de Caçadores de Trolls, o Bob deixa bem claro que o pai do Jim fugiu com a namorada mais nova e eles foram esquiar por aí numa espécie de férias eternas. Ou seja, o pai do Jim meio que não liga pra ele porque não deu mais nenhuma notícia, nem ajudou a criar, muito menos financeiramente, que seria o mínimo, já que carinho mesmo, o pai dele não fornece mais, não dá mais, não está mais presente. Parando pra pensar, eu na verdade queria perguntar pra vocês também, se a gente vê que o pai do Jim liga tão pouco pra ele, será mesmo que é necessário que o Jim tenha um pai na série? Ele tem um pai, mas será que é necessário que esse pai retorne? Que esse pai não presente volte pra série e simplesmente tenha um papel super importante a desempenhar, sendo que durante todos os 16, 17 anos do Jim, ele meio que pouco se importou com o filho. A ausência do pai do Jim, eu acredito que o Jim na série tá muito melhor sem ele, ele nunca deu um apoio ao próprio filho. E convenhamos, o Jim acabou se cercando de várias pessoas queridas e que podem representar. Vejam bem, representar um carinho, não substituir o pai dele. Vários então desses amigos, se tornaram vários pais que o Jim teve aí, que ocupam um lugar no coração do personagem. Sendo assim, o Jim tá cercado de ótimos pais, ótimos amigos. Como por exemplo, o Bob, que tá sempre ali pra oferecer um ombro amigo e ouvir as dificuldades que o Jim passa no dia a dia. Além de ser um fiel escudeiro e tá sempre pronto pra ajudar o Jim a todo momento. Podemos citar também o Strickler, que vocês devem se lembrar dele como o diretor da escola. E também um mestiço, um mutante. Ele tem ali uma paixão, um romance com a mãe do Jim. E ele trata muito bem o Jim também, protegendo ele em diversas ocasiões. E também sendo o tutor dele em luta, ajudando o Jim a desenvolver, a melhorar as suas técnicas de batalha. Nessa vasta lista, a gente também pode colocar o Dral, agindo mais como um paizão super protetor. Afinal, o Dral é o braço meio que direito do Jim quando o assunto é batalha e proteger o caçador de trolls. E pra finalizar, a gente tem então o Blink. Claro que o Blink não pode faltar nessa lista aí dos paizões, dos pais step, ou então dos padrastos do Jim. Claro que todos eles são super amigos e eles gostam muito do Jim. Mas o Blink participa de um dos momentos mais especiais e incríveis da série. Que é quando ele e o Jim montam juntos a scooter que o Jim ganha de presente de aniversário. Esse é um dos muitos momentos em que o Blink se faz presente, né? Dando o exemplo de como ser um bom homem, uma boa pessoa, como um todo, como um completo. O Blink é um ombro amigo, é um bom exemplo, é um padrasto, se a gente pode chamar assim, excelente pro Jim. E ele tá ali a todo momento pelo Jim, pelo mestre Jim, que é como ele se refere ao Jim com bastante carinho. E eu acho que essa lista tá repleta de pais sensacionais. E vocês? O que vocês acham? Deixem tudo aqui nos comentários. Vocês acham que realmente é tão importante que o pai do Jim apareça na série, seja um titã, um deus do Olimpo, um personagem extremamente poderoso, que faça diferença na vida do Jim? Ele nunca fez diferença na vida do Jim. Ele foi embora e deixou ele e a mãe dele com uma mão na frente e outra atrás, com uma mulher mais jovem. Foram esquiar, passar férias e aproveitar a vida. E o filho, ah, filho. Que filho? É bem isso que o pai do Jim representa pra mim depois que eu revi a série e o Bob falou sobre isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês acham que essa aparição é extremamente importante. Falou, valeu e bye bye!